Boa tarde, Johnny, amigos do site TV Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 21 de março, logo pela manhã, por volta das seis horas, nós deflagramos a Operação Black Friday. O nome da operação é numa alusão à Sexta-feira Negra, mais ou menos seria isso, com relação à cor da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul. O objetivo da operação foi o cumprimento de mandados de busca e apreensão que foram solicitados por nós, judicialmente, os quais foram deferidos pelo juízo, com parecer favorável do Ministério Público. O objetivo dessas buscas era localizar e apreender substâncias entorpecentes, armas de fogo, munições e alguns objetos, produtos de furto na cidade que estariam sendo entregues nessas bocas de fumo, como pagamento para aquisição de drogas por usuários. Nós obtivemos êxito, foram quatro pontos de venda de substâncias entorpecentes que foram fechados. Encontramos drogas em todos os pontos, sendo que, em razão dessas apreensões, apreensões, dado o fechamento dessas bocas de fumo, foram presas quatro pessoas em flagrante, pela prática do crime de tráfico de drogas, entre outros crimes como receptação e porte legal de munição. Também, ainda em continuidade ao cumprimento desses mandados que tínhamos na operação, tinha o cumprimento de um mandado de prisão de um cidadão que estaria envolvido, supostamente envolvido, na morte que ocorreu, no crime de homicídio que ocorreu o ano passado, no bairro Itapuã, cujo a vítima foi uma pessoa que veio a óbito e o irmão que sofreu a tentativa de homicídio. Conseguimos dar cumprimento a esse mandado de prisão também. Ele foi recolhido à cadeia pública aqui da delegacia de VIEMA. Com relação aos objetos apreendidos, há uma grande quantidade de substâncias imperfecentes. Conseguimos apreender maconha, cocaína e crack. Até a quantidade de cocaína que foi apreendida nos surpreendeu, em razão de não ser tão comum lugares locais que vendem cocaína aqui na cidade de VIEMA. Também foram apreendidos uma grande quantidade de dinheiro e uma grande quantidade de objetos furtados, que, como eu disse, são objetos que normalmente usuários dão em pagamento para a aquisição das substâncias interpecentes. Iremos agora proceder à lavratura dos autos de prisão em flagrante para imediatamente comunicar o Poder Judiciário ao Ministério Público e Defensoria Pública, no caso daqueles que não têm advogado constituído. Foram apreendidos em flagrante um adolescente pelo crime de tráfico de drogas e também foi apreendido um outro adolescente pela prática do ato infracional de portar drogas para consumo pessoal. Esse adolescente foi abordado ali na praça do bairro Itapuã, que havia algumas solicitações de que fizéssemos incursões naquela praça. E, de fato, foi feita e conseguimos deter esse adolescente. Por se tratar de delito que não tem o maior potencial ofensivo e nem os requisitos para a apreensão em flagrante do adolescente, o adolescente foi ouvido e liberado. O nosso objetivo com essa operação foi tentar dar uma maior tranquilidade para a população eviemense, para a sociedade eviemense, sobretudo no que tange a grande quantidade de drogas que andam circulando pelo município. Acredito que, com essa operação que nós deflagramos hoje, a Polícia Civil conseguiu dar uma diminuída na quantidade de pessoas que estariam praticando o crime de tráfico de drogas. É muito importante ressaltar que o trabalho foi realizado por toda a equipe da Polícia Civil da cidade de Viema. Todos os policiais participaram, todos se dispuseram e conseguimos ter um grande êxito no cumprimento dos mandados e, por consequência, a operação, o resultado foi muito positivo. Também gostaria de salientar que, mais uma vez, a importância das denúncias anônimas, porque grande parte desses locais e dessas pessoas que foram presas, nós chegamos às bocas de fumo e aos seus proprietários sem razão de denúncias feitas anonimamente pela população. Então, mais uma vez, eu agradeço a comunidade que contribui com a polícia porque o trabalho feito com o apoio da comunidade só vai favorecer, só vai tornar o nosso trabalho mais eficiente.